Mais tempo na escola para aprender as disciplinas do currículo, praticar esportes, ter atividades de lazer e até cultivar uma horta. Essas são algumas das atividades desenvolvidas nas instituições públicas de ensino que aderiram à política de educação em tempo integral. Até 4 de agosto, as escolas que ainda não têm o período de aula estendido podem se inscrever na iniciativa. A meta é chegar a 60 mil instituições cadastradas até o final do ano. É fim de tarde e os alunos que chegaram à escola às 8 horas da manhã ainda estão cheios de energia. Na sala de aula, a disciplina é educação artística. No laboratório de informática, eles aprendem brincando ao operar computadores. E na horta, eles têm aula de educação ambiental. Eles aprendem como se alimentar bem, porque nós temos alface, temos cebolinha, plantamos cenouras também, tem época que tem a beterraba. E nós usamos tudo isso para que eles saibam que esses legumes, essas verduras, elas são importantes para o funcionamento do corpo. O período de aula estendido com mais atividades é possível, porque a escola de 470 alunos que fica em Ceilândia, cidade na periferia de Brasília, está incluída na política que estimula o ensino em tempo integral. A evasão escolar nossa é próxima de zero, assim como também a repetência. Então, os alunos que estão fracos, ele tem um tempo ampliado, né? Para que ele possa sanar as dificuldades que ele tem no turno de aula dele. Para fazer parte da iniciativa, as escolas precisam se candidatar. Os centros de ensino com horário ampliado recebem recursos para contratar pequenos serviços e para comprar material e equipamentos. E os alunos dessas instituições têm pelo menos sete horas de atividades todos os dias. Maria Júlia tem oito anos e estuda na escola de Ceilândia desde os quatro. No ano passado, começou a ter aula em tempo integral. Ela tem um distúrbio chamado síndrome de Asperger e por isso tem dificuldades para se comunicar e interagir com outras pessoas. A mãe da menina conta que as atividades extraordinárias estão ajudando a garota a superar dificuldades. Melhorou a comunicação dela, melhorou a socialização, ela está mais falante. Está havendo um progresso, a gente percebe na maneira dela falar, na maneira dela interagir. No ano passado, quase 50 mil escolas foram incluídas na política que incentiva o ensino em tempo integral. A meta para este ano é chegar a 60 mil. As instituições têm até 4 de agosto para se inscrever. Os centros de ensino que se inscreveram no ano passado precisam renovar a adesão este ano. Favorece o desenvolvimento das potencialidades da criança, favorece a revelação de sua criatividade, favorece a socialização da criança, favorece, em suma, você formar hoje cada vez mais mentes esclarecidas, pessoas conscientes das suas tarefas sociais, dos seus deveres, de suas atribuições na sociedade e de seus direitos.